Chegou a hora do Vira Meu Fã, e hoje, aliás, sou eu quem vou fazer. Bora. Vou ligar pra um fã de RM, que não sabe que receberá uma ligação minha, e eu vou jogar todo o meu charme e meu poder de conquista pra tentar trazer esse fã do RM pra mim. Temos o telefone que, inclusive, é o mesmo telefone... Roubar meu fã é muito pra mim, esse telefone tem história, viu? Cuidado com esse telefone aí. Esse telefone é maravilhoso. Eu não quero que esse quadro pra mim não, roubar meu fã é muita minha skinharia. Nesse quarto aí tudo é usado. Nós vamos ligar, como é que se chama o fã do Rodrigo? Tenho sete fãs. Vou roubar um, hein? Paulo Artejando. Ô, Cambota. Espero que ele me conheça. Este número mudou. Acrescente o nove antes do número do celular. A cobrar? Ligue novamente. Ele é de outro lugar, né? Então o Paulo mora na recepção do hotel. Do hotel? Entendi. É. Eu não vi. Não, nós vamos ligar pro Paulo. Mas eu não escutei esse fã. Você nunca viu o Paulo nas suas redes sociais? Paulo? Cara, é possível, é possível, é possível. Tem um Paulo que fala comigo muito. Alô? Alô, Paulo, tudo bem? Tudo. Eu falo com o Paulo nesse telefone? Isso. Quem é? Tudo bom, Paulo? Aqui é do Comedy Centro, que aliás está em um dos primeiros lugares de audiência em todo o Brasil. Quem fala, inclusive, é Fabiano Cambota. Não sei se você já me conhece. Eu apresento o programa Cúpia do Cabral junto com o seu ídolo, Rodrigo Marques. Não. Ah, eu sou... Sério? Sou eu, tudo bem? Você me conhece? Mais ou menos, mais ou menos. Sim, eu conheço. Ô, Paulo, eu fico muito feliz de saber que você já me conhece. Até a minha tarefa passou a ser um pouco mais fácil agora. Eu sei que você é muito fã do Rodrigo e eu estou aqui no meu escritório. Eu tenho 13 fãs no Brasil e eu estou muito querendo completar 30. Eu queria muito, muito mesmo, Paulo, da sua força. Eu sei que você gosta do Rodrigo. Você assiste a Cúpia do Cabral? Assisto, acompanho. Você acompanha? Você gosta do programa como um todo ou só do Rodrigo? Legal. Como um todo. Como um todo. Mais do RM. Mais do RM. A minha dúvida é, você acha que eu faço uma apresentação legal do programa? Sim, sim. É, você me segue no Instagram? Sigo. Deixa uns likes. Sigo todos. Você segue? Não, mas também, pô, mas aí fica ruim para mim, entendeu? Porque fica parecendo que você só me segue porque segue todo mundo. Alguma possibilidade de você deixar de seguir o RM? Não, não tem. Você não acha que ele emagreceu e perdeu a graça? Falando na boa. Não. Perdeu? Não perdeu a graça, não. Ele era muito melhor quando ele era obeso, um balão gigante. E ele agora... Você já foi, agora, só para eu saber, na boa, você já foi no show do RM? Não, não. Vai crescendo. Não, mas nem essas coisas também, sabe? É, sim. É, não acho isso. Se você nunca foi, você vai dizer para mim que é. Também não se garante. Fala que ele põe risada nos vídeos. Não, mas deve ser sim. Cara, na boa, vamos negociar. Eu boto o Cenzão na sua mão. Cenzão. E você faz um publi para mim, falando que a Bota é melhor que a RM. Isso. É. Não, não, não dá não. Não é doida. Se eu te mandar uma passagem. Passagem é boa. Um Belém Guarulhos. Legal. Você vai no meu show, leva uma faixinha, toca Pedra Letícia. Você faria isso por mim? Não. Porra, não! É, esquece, esquece. É, já era. Vê se já perdeu. Então é isso, né, irmão? Eu consigo... Na boa, última pergunta. Última. Consigo fazer... Não tem jeito, não. Eu nem falei que pergunta que era. Não tem jeito, não. Fala com ele aí. Paulo, muito obrigado, meu querido. Tamo junto demais, irmão. Vou aí em Belém assim que a gente resolver tudo esse negócio aí. E eu espero você no meu show. Você vai ser meu convidado. É nóis, valeu. Bora. Bora tomar todas. Bora, boa, Paulo. Obrigado, Paulo. Não sucumbi aos encantos do Cambota. Vou voltar pro meu lugar. Que é difícil, hein? É, o Cambota deu uma cantada boa no Paulo, hein? Pô, cara. Porra, uma banda. Mas eu achei que você foi firme na negociação. Mas eu queria. Ofertou dinheiro, ofertou passagem. Vocês estão muito... Eu acho que o cara não levou a sério, porque você de fato ia pagar o caramba, né? Eu paguei... Ô, querido, eu conheço meus fãs por nome no Brasil. Fala dois. Leila Cris. Leila é bom. Eu conheço o nome, eu conheço o nome. Você é Leila e Cris? Leila e Cris. A Leila do Basquete? Leila do Basquete. A Leila lá de Fortaleza, a Cris, é presidente do fã-clube do Pé da Letícia. Sabe quantas pessoas tem no fã-clube? Quantas? A Cris. É mesmo? É bem legal. O fã-clube é autossuficiente, né? Ele é um suficiente. Ele é um feudo. Ele se retroalimenta. E aí, tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo de A Cúpula do Cabral? Foi feito especialmente pra você. A gente vai fazer o checklist pra ver se tá tudo em dia pra você não perder nada no arroba com a de Central BR. YouTube. Já se inscreveu? Twitter, Instagram e Facebook já seguiu? Então vai lá liberar seu joinha e não fica aí miguelando o que a gente precisa de vocês.